A GALÁXIA Nós sumimos por um bom tempo. Mas não importa o que aconteça, a galáxia ainda precisa dos seus guardiões. Olá, viemos em paz. Que isso, Drax? É sério, cara? Nada, nada! A GALÁXIA Não se esqueça de onde nós viemos. Estivemos fugindo nossa vida inteira. Pete, eu cansei de fugir. A GALÁXIA Vamos todos voar juntos. A GALÁXIA Uma última vez Para a eternidade Aquele céu lindo Nós... somos... GROOOOOOOS! Vamos matar todo mundo no caminho. Não vai matar todo mundo. Algumas pessoas? Não vai matar ninguém. Só uma pessoa, um cara idiota que ninguém ama. Agora ficou muito deprê.